Música Meus amigos do Youtube É o seguinte Música Parece que está um clima de velório na esquerda, não é? Música Existe aquele ditado bem conhecido de que mentira tem perna curta Pode levar o tempo que for, mas a verdade um dia aparece Desde 2018 Houve a repercussão do assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco Surgiram várias narrativas, várias acusações sem provas Principalmente em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua família Associando aí a milícia no Rio de Janeiro Associando aí a criminosos E por aí vai Inclusive, até mesmo a imprensa A imprensa Colaborou Com fake news Não é? Vocês se lembram muito bem Quando Bolsonaro foi para a Abel Saudita Aproveitaram a ocasião que era madrugada no Oriente Médio Para publicar uma matéria Que da qual não houve verificação de fato Ah, mas é porque se tratava de Bolsonaro? Tá! Pode publicar Isso com aprovação da direção de jornalismo da emissora Vocês lembram muito bem Lembram? Isso gerou uma confusão Mas eu vou falar isso aí mais lá na frente Mas vamos o que interessa E o que até mesmo está sendo destaque Nos trending topics tanto do Twitter E de pesquisa do Google Trends Em 2021 Referente ainda esse caso Aquelas agências de checagem Principalmente a do Estadão Publicou isso daqui Para vocês conferirem É falso Que a polícia tenha concluído Que Marielle foi morta pelo tráfico E que Brasão é o mandante do crime Boato de 2019 Volta a circular nas redes sociais E aplicativos de mensagem Se você falasse alguma coisa a respeito O Estadão Ou qualquer agência de checagem Que é mais fraca do que caldo de Bila Ia lá nas redes sociais Principalmente que tem uma parceria ali com a Meta Colocava um selo de verificação ali Bem vermelhinho na sua postagem É Pois é E o que foi que aconteceu de lá para cá Muita coisa Inclusive como eu falei Inventaram até uma matéria dizendo que O ponteiro Do condomínio onde mora a família Bolsonaro No Rio de Janeiro Teriam visitado Teriam visitado Teriam visitado o outro Envolvido Nesse embrólio todo Né Olha só A matéria aqui da Folha de São Paulo Porteiro Porteiro afirmou que Suspeito de matar Marielle Pediu para ir à casa de Bolsonaro Diz TV Elcio Queiroz disse na portaria de condomínio Que iria à casa do então deputado Segundo o depoimento obtido pelo Jornal Nacional Bolsonaro No entanto Ele estava onde? Em Brasília Em Brasília Bolsonaro quando fez aquele Aquela live Muito Fulo Muito macho da vida Por conta disso E porque que ele ficou muito macho Porque quando saiu essa matéria do Jornal Nacional O que que seria ético no jornal? Entrar em contato com outra pessoa Para ouvir o outro lado Não é? A TV Globo ouviu? Não E um detalhe Tinha uma correspondente na Arábia Saudita acompanhando E quem procurou ouviu o outro lado foi a Record A Globo ao invés de fazer o certo Não preferiu fazer notinha de repúdio dizendo que A TV Globo não precisa de dinheiro público Que conversa é essa? Todo veículo de comunicação ele precisa sim de verba publicitária Se não precisasse estaria rejeitando agora a verba publicitária do atual governo Mas não Preferiu abraçar uma barca furada Dane-se o povo que eu quero o meu Não é verdade? E fizeram de tudo e continuam fazendo de tudo Para continuar mantendo ali a boquinha Não é? Não é? Mas hoje Hoje Dia 23 de janeiro De 2024 Acredite se quiser Começou pelo Intercept Pelo Intercept Em que teve acesso A delação premiada do senhor Rony Lessa Em que O senhor Domingos Frazão Aquele que foi apontado como mandante E que o Estadão verifica dizendo que era boato Desde 2019 Confirmou Confirmou Que de fato era o Mandante Do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco Silêncio sepulcral Na esquerda Silêncio sepulcral Logo em seguida Em seguida Os outros veículos de comunicação Confirmaram O que o Intercept Já tinha Divulgado Justamente o Intercept Que fez de tudo Para mandar a Lava Jato E para o Ralo O mundo Ele não dá voltas Gente Ele capota Ele dá um drifting Justamente o Intercept Brasil Publicar esse furo A reportagem de André Uzeda E Caroline Castro E Flávio Costa Eles que fizeram essa matéria E a confirmação em outros portais De notícia E que se confirma Que o mandante Foi uma pessoa Associada Ao PT E que hoje Parece que hoje Reserce cago Pelo PT Lá no Rio de Janeiro Parece que é no Tribunal de Contas Não sei ao certo Mas é o que consta Nos autos Da Informação E já houve o silêncio Até teve Choro de parlamentar Olha Confirmou-se Que Frazão Se tivesse Apontado Uns da família Bolsonaro Ia ter festa Mas não Foi justamente Aonde Do PT Por isso Que há um silêncio E teve uma parlamentar Aqui no Ceará Uma parlamentar Aqui no Ceará Que Disse que A delação Estava tirando O sono Dos bolsonaristas Né E agora Senhora Senhora parlamentar Tá tirando o sono De quem? Hum? Era melhor Nem ter postado Era melhor Ter postado nada Né Ter ficado na sua Bonitinho Agora Dezoeira Neverlands Never ends Guilherme Boulos Não falou nada Durante Todo esse Inquérito Essa investigação Ele estava Apontando Dizendo que Era da Que tinha sido Da família Bolsonaro Da família Bolsonaro Foi o Bolsonaro Não sei o que E agora O que ele vai Falar Vai pedir Desculpas Ou Vai ser Responsabilizado Civil E criminalmente Por calúnia E difamação E a Globo A Globo Não aprendeu nada Com a escola base Olha a escola base Era para ser um exemplo De que O que não se deve fazer Numa matéria jornalística Mas em tudo Em prol da verba Publicitária Não é E como eu falei O silêncio Da esquerda Hoje É sepulcral Estão querendo Associar agora O Domingos O brasão Com a família Bolsonaro Por conta das eleições Não é Esquerda Sempre tenta mudar Estratégia Tenta desviar O foco Só que dessa vez Não dá Só que dessa vez Não tem para onde correr Não tem mais Aquela Aquela rede Aquela rede De fake news Aquela rede de desinformação Que manipulava as redes sociais Essa rede não tem mais força O máximo que pode acontecer É tentar enganar a bolha Mas a massa Que acessa a internet Não tem como Não tem como Por isso que muitos querem Regulamentar As redes sociais Porque é onde Aqui ainda se fala A verdade Aonde se fala a verdade Onde se mostra a verdade Que é diferente de um Veículo de comunicação Mainstream Que é o rádio e TV Que depende De verba De publicidade E a verdade Vai prevalecer Prepara Que ainda vai ter Ainda vai aparecer Tanta coisa E a população Vai reconhecer Diz assim Poxa O que foi Que nós fizemos E vai pensar Bastante Na bagaça Que escolheram Para comandar O Brasil Agora Que Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Se você gostou desse vídeo Deixe aí o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Fils A Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E foi E